Em 23 de maio de 2002, faleceu o grande filósofo brasileiro Henrique Cláudio de Lima Vaz. Eu tive a grande alegria de ser aluno dele no curso de ética e, sem sombra de dúvidas, foi o professor que mais me influenciou. Esse vídeo eu quero fazer em memória dele, mas ao mesmo tempo apresentando para você a obra desse grande pensador. Um pensador brasileiro, mineiro, de uma produção vastíssima, profunda e um tanto quanto desconhecida ainda. Então eu quero apresentar alguns livros e, quem sabe, você se anima e dá uma lida. Estamos terminando o ano, começando outro. É um ótimo projeto para o ano ler toda a obra de Henrique Cláudio de Lima Vaz. Agora, para poder fazer isso, eu quero primeiro apresentar alguns livros que apresentam a obra dele. Há outros livros sobre o Padre Vaz, mas eu separei quatro, que eu acho que são fundamentais. Como eu disse, há outros. Primeiro, essa coletânea organizada pelo Marcelo Perini, Diálogos com a Cultura Contemporânea. Muito bom. Textos excelentes que tratam sobre a obra do Padre Vaz. Esse texto aqui, da Cláudia Maria, é Metafísica e Ética. É resultado da pesquisa de doutorado dela, na Gregoriana, em Roma, e está na coleção da Vozes. Essa coleção é uma coleção excepcional, a coleção Estudos Vazianos. Ou seja, uma coletânea de estudos sobre a obra do Padre Vaz. Um outro texto, organizado pelo João MacDowell, é Saber Filosófico, História e Transcendência. Aqui, não só tem textos do Padre Vaz, como também de vários outros professores, que na época fizeram essa homenagem, quando ele completou 80 anos. Um livro excepcional, maravilhoso. E aqui, talvez seja um dos primeiros livros sobre a obra do Padre Vaz, que é do Rubens Godoy, Metafísica e Modernidade. Todos esses livros que eu mostrei pra vocês, são da editora Loyola. E são livros que tratam da obra do Padre Vaz. Mas, como podemos pensar, ou quais são os livros, assim, fundamentais do Padre Vaz? Bom, eu quero apresentar aqui, primeiro, Contemplação e Dialética nos Diálogos Platônicos. Essa é a tese de doutorado do Padre Vaz, defendida nos anos 50, em Roma, e que foi publicada recentemente pela Loyola, em parceria com a Fapemig. Esse livro é extremamente interessante, porque está na gênese do pensamento do Padre Vaz e no seu esforço, assim, no seu esforço de estudar Platão. Bom, por que fazer um vídeo sobre o Padre Vaz? Há diversos motivos. Nós podemos falar, por exemplo, de Tomás de Aquino, a partir dele, de Aristóteles, a partir dele, de Platão, a partir dele. A obra do Padre Vaz, você vai ver, é uma obra muito grande. Como nós vamos nos dedicar a estudar a República de Platão, eu vou colocar, concomitante aos vídeos da República, autores que tratam de Platão de forma séria e sistemática, e que possam lhe ajudar a compreender a filosofia desse monumento da inteligência, desse monumento da razão. Olha, um outro livro do Padre Vaz, platônica, excepcional, um texto maravilhoso. Vale muito a pena. Agora, o Padre Vaz organizou suas obras com o título Escritos de Filosofia. Então nós temos Escritos de Filosofia I, Problemas de Fronteira. Nesse livro, ele trata das relações entre a filosofia e a teologia. E se você quer saber um pouco das relações entre filosofia e teologia no período medieval e na modernidade, eu aconselho demais esse livro. Escritos de Filosofia I, Problemas de Fronteira. O segundo livro, Ética e Cultura, é o Escritos de Filosofia II. Escritos de Filosofia II, Ética e Cultura. E nesse livro vai ter um texto que eu considero fundamental, que é um texto intitulado Fenomenologia do Etos. Etos é aquela palavra grega que dá origem à palavra ética. Ele vai tratar desse tema, Fenomenologia do Etos, também no seu livro sobre ética, sobre a história da ética. Mas nesse texto aqui, Ética e Cultura, ele faz essa apresentação num artigo mais largo, mais amplo. Então vale muito a pena fazer a leitura desse texto. Escrito em Filosofia III, Filosofia e Cultura. Você percebe que o tema ética, filosofia, cultura, metafísica, são temas que estão no eixo, no centro do pensamento de Padre Weiss. Se você gosta dessa temática e quer um estudo sistemático, histórico, tem que conhecer o Padre Weiss. Não tem como pular, é uma obra que não tem como a gente saltar. Esses dois livros, Escrito em Filosofia IV e Escrito em Filosofia V, formam o que a gente chama a ética, a ética filosófica do Padre Weiss. Nós temos primeiro a parte histórica, você pode ver que está bem gasto o meu livro, porque eu já li e reli diversas vezes. Nós temos no primeiro volume a parte histórica da ética, toda a história dos sistemas éticos. E na parte segunda nós temos uma sistemática da ética, ou seja, como pensar as estruturas fundamentais da ética filosófica. Bom, nós temos Raízes da Modernidade, em que ele trata da metafísica e da transformação do pensamento medieval para o pensamento moderno, um livro fundamental, se você quer entender o que significa metafísica. Nós temos esse primeiro livro dele, que na coleção depois foi lançado como Escrito em Filosofia VI, mas foi uma coletânea dos primeiros textos do Padre Weiss, assim que ele volta do doutorado em Roma, em que ele trata de dois temas fundamentais, ontologia, que é metafísica, e história. Ou seja, como o absoluto da ontologia se relaciona com a historicidade. Um livro pequeno, que agora eu vou sugerir para você, mas não significa que é um livro simples, é um livro difícil e que nos faz pensar a cada página. Chama-se A Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. Esse livro é excepcional, é fundamental. Se você quer tratar ou se você quer refletir sobre filosofia da religião, é um livro fundamental. O texto é de uma importância que... Não tenho palavras, assim, você tem que ler. Não tem como, não tem como, tem que ler. Aqui, finalmente, nós temos a antropologia. Então, vamos lá. Daniel, quais são os três temas mais fundamentais do pensamento de Padre Weiss? A antropologia, a ética e a metafísica. Essa triangulação aqui funciona o seguinte. No discurso ético, não tem como não ter uma antropologia. No discurso metafísico, não tem como não ter uma antropologia. No discurso antropológico, não tem como não ter uma metafísica e uma ética ao mesmo tempo. Então, um desses pontos pressupõe o outro ponto. Metafísica, ética e antropologia. Esses três temas estão intimamente relacionados. E aqui nós temos antropologia filosófica, seguindo a mesma ideia do livro de ética. No volume 1, nós temos a história da antropologia. Ou seja, quais as concepções que o homem formulou filosoficamente a respeito dele mesmo no desenvolvimento da história. Esse livro que respondeu essa pergunta. E no livro 1, já começa, o que no livro 2 vai desenvolver, a parte sistemática da antropologia. Então, é uma perspectiva interessante. Padre Weiss vai nos mostrar que nós somos constituídos por estruturas e relações. Então, se você está querendo ter uma base do que é o ser humano. Por exemplo, você estuda pedagogia, você estuda direito. E você quer saber o que é pessoa. Qual o sentido da palavra pessoa. Tem que ler a antropologia do Padre Weiss. Para compreender esse vocabulário que é fundamental nas nossas discussões. Em história, em educação, em filosofia, em direito. Eu pergunto quantas vezes ouço os alunos falando a dignidade da pessoa humana. E aí eu começo a perguntar, o que você entende por dignidade? E ele vem, me responde, tudo mais. Fala de Kant. Ok, ótimo. E aí eu pergunto, o que você entende por pessoa? E aí, falta uma compreensão. Pois essa falta pode ser respondida com a leitura do livro Antropologia Filosófica. Os livros do Padre Weiss são editados pela Loyola. Então, vale muito a pena conhecer. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. E vamos que vamos. Um abraço. Vamos filosofar.